A operação teve início após o apoio da OAB de Tubarão. Os representantes da entidade procuraram a Polícia Civil, apontando que uma pessoa estaria exercendo uma consultoria jurídica de forma ilegal em uma sala comercial no centro da cidade. Que ao entrar na sala, realmente constatamos que tal elemento de 39 anos estava sim prestando um auxílio, uma consultoria jurídica no que se dizia a respeito a benefícios previdenciários dos idosos. Após analisar os contratos, verificamos que realmente essa pessoa não tinha um exame da ordem, ela não tinha a carteira da OAB e que estava ali exercendo uma atividade, segundo o estatuto da ordem, que é privativa de um advogado. O homem foi encaminhado para a central de polícia. Ele vai responder em liberdade por exercício irregular da profissão. Mas, segundo o delegado, a investigação deve continuar, já que pode desencadear em outras condutas criminosas. Esse procedimento será encaminhado à Justiça Federal para que possamos analisar essa questão dos benefícios previdenciários.